Nós atendemos 250 idosos, onde 100 frequentam o nosso espaço e 150 que já foram nossas, mas por algum motivo que não tem mais condições de nos frequentar nosso espaço. Mas nós continuamos dando cesta básica para elas. Então, essas 100, chego aqui, tomo um cafezinho delas, quando tem a recriação, tem a espiritualidade, tem aulinha de, como vocês viram, aula de alfabetização, aula de pintura em tecido, tem aula de fuxico, aula de artesanato, de pulseirinhas, de miçanga, né? Aqui é bem heterogênea, tem umas que leem bem, eu tenho umas que já tentou até vestibular, e outras ainda nem sabem assinar o nome, tem muitas dificuldades. Então, é um trabalho bem diversificado, tá? Eu vou atendendo praticamente, particularmente, assim. Tem umas que conseguem, mas tem outras que eu tenho que, bem individual, é assim, desse jeito. Eu aprendi a escrever melhor, eu sempre estou pedindo para ela conta, mas graças a Deus eu aprendi muita coisa com ela aqui. Porque o idoso, quando ele está na idade que elas estão, né? Elas têm que ter alguma coisa para estimular, porque senão elas acabam ficando, assim, muito ociosas, né? Isso é muito preocupante, às vezes a gente chega no salão e vê uma idosa caída, dormindo, isso nos preocupa, porque a gente não quer, a gente quer que elas estejam sempre em atividade, né?